Eu apostei muito dinheiro, só neguei meus impostos também. Não sei mais o que você quer saber. Olha, o papai desceu. Acabei de perguntar ao Pete qual foi a pior coisa que ele já fez. A minha não ter certificado de que você estava permanente morto. Como sempre, você está causando confusão. Damon, para com esse jogo idiota. Ah, mas confissões humilhantes em público são tão divertidas. Você deixou seu filho, abandonou sua família. E a sua resposta sobre qual foi a pior coisa que já fez foi... Ah, então eu joguei, ganhei e trapaceei porque eu sou desonesto. Eu era um garoto. A não ser que seu nome tenha Pan, você não é um garoto há um bom tempo. Então, me explique os seus últimos 20 anos. Não é da sua conta, Damon. Já chega! Chega! Isso já foi longe demais. Você não precisa responder a ele. Precisa sim, e bem rápido. Na próxima, eu vou cortar o seu pescoço. Por favor, não. O que vai fazer, Donovan? Me matar de novo? Vamos ouvir a história do papai antes que ele perca a garganta. É a última chance. O que te fez ir embora por mais de 20 anos? Vergonha, está bem? Eu, eu estava envergonhado. Kelly estava grávida de novo e... Eu não podia voltar a ser mais um lavador de banheiro nessa cidade. Eu tinha... Eu tinha que ir embora. Nossa. É pior do que pensei. Não tinha mesmo motivo. Senhoras e senhores, temos um vencedor. Eu estou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto